Está tão, aleluia, complicado permanecer na presença do Senhor São tantos convites lá fora, são tantas ofertas, são tantas festas maravilhosas São tantas curtições, aleluia, de um momento tão extraordinário Mas que está levando os jovens, aleluia, ao engano eterno E talvez o Senhor lhe diga, ai, culto é chato, igreja é chato Ai, pega no pé, eu quero viver O viver de lá de fora não é viver, é um viver enganoso, é um morrer eternamente E talvez, aleluia, neste culto que está acontecendo hoje O Senhor está olhando para vocês e dizendo assim Eu quero, aleluia, dar vida, dar vida e vida com abundância O mundo lá fora está procurando, aleluia, uma falsa ilusão, um falso momento Uma mesa, aleluia, de confraternização passageira Aonde da mesma forma nós passamos problema dentro da igreja Lá tem o triplo do problema Só que lá tem um enganador chamado Satanás Que ele não é capaz de entregar nada para ninguém Então por ele não ter nada, ele pega o que é, aleluia, do poder de Deus E ele começa a persuadir a mente cansada de alguém Mas que na verdade, aleluia, ele está dizendo Não tenho nada, não posso nada O que posso oferecer são mentiras, enganos e momentos Só que eu vim aqui para te dizer algo Se no inferno tivesse narguile, seria da hora Se no inferno tivesse uma cerveja, ia ser maravilhoso Se no inferno tivesse prostituição, que da hora que seria Eu confesso para vocês Se no inferno fosse o que está apresentando hoje Eu seria a primeira a não estar vendo a presença de Deus Mas eu entendi uma coisa Que tudo que ele tem é mentiroso, é passageiro É falso, é enganador Naquele grande dia Ele vai olhar para muito jovem Ele vai olhar para muita mulher Ele vai olhar para muito homem e vai dizer Eu não tinha era nada Mas eu não te obriguei Eu só te ensinei Ele vai dar a chave Aquele grande dia, aleluia Ele vai olhar e vai dizer A realidade do inferno é essa aqui E detalhe Aqui a gente curte em grupos Lá vai ser um fogo Para cada um individual Como a salvação é individual A condenação também é Cada um pega a sua bagagem Meu Deus Meu Deus Seria da hora, amiga Meu Deus Se eu pudesse reunir a minha turma e falar assim Olha, você me ensinou Você me ajudou Você me induziu Então estamos juntos Não, 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 não O dono do inferno vai dizer assim Não, tem nada de junto aqui Meu Deus Assim como o crente Perseverou pela sua salvação individual Assim como ele teve que ter santidade individual Porque ninguém torna ninguém santo Mas se buscar a presença do Senhor Você não precisa de A e de B Você só precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ramacho e declamarabra Calabasúria Alguém que me entende nessa noite Glorifica o Senhor É o Espírito Santo de Deus Não se embriagueis Aleluia Vai dizer Paulo Aleluia Timóteo Vai dizer Aleluia Aos Evangelhos Aleluia Olha Não se engane com o desejo da carne Não se engane com a sua boa aparência Porque daqui a trinta ano Já não é mais belo Aleluia Como lá atrás E as coisas passam Elas mudam Mas o único que não muda é Jesus O Nazareno É Jesus Aquele que veio pra te salvar Então não vale a pena se enganar Vale a pena enfrentar Aleluia O mundo cara a cara Aleluia Aleluia Olha o negócio aqui é da hora Beleza É da hora Mas o que você vai me dar em troca É Deus Olha aí Mala Deus Logo o amigo vai falar assim É isso? Você tá louco? Não, eu não tô louca A moda Ela gira E tudo é um favor de troca É Não, mas aqui você vai se divertir Você vai esquecer o problema Não, não, não Eu não quero esquecer os problemas da minha casa Eu quero resolver E essa puxada de farinha vai resolver o que eu tô passando? Vai Não, você vai sentir uma vibe da hora Não, não quero sentir nada Eu quero mudança Eu quero poder Eu quero dinheiro Eu quero a minha faculdade garantida Eu quero crescer Então se alguém quer crescer aqui Sai da roda do escanecedor Então se alguém aqui quer destaque Entra na presença do grandão da Galileia Alguém me ouve nessa noite Glorifique Porque Carla estava fazendo A sua primeira viagem missionária E quando ele chega Aleluia Um determinado Aleluia Lugar Tem uma família Aleluia Disposta A ouvir a palavra de Deus E quando estava Aleluia É o missiloide O pequeno Timóteo também estava no culto Ele estava ouvindo a pregação de Paulo E Deus olhou no céu e disse Olha um grande missionário nascendo aí Olha o maior evangelista Nascendo aí Ele é bacana lábia Não é vós que escolheu a ele Mas é ele que escolheu Não é eu que escolho É ele que me escolheu Alambucado do rap Tem alguém que foi escolhido Tem alguém que foi escolhido Tem alguém que foi escolhido Na sua mãe Tem algum jovem aqui Que quer nos quatro cantos no mundo Tem algum jovem aqui Que quer rodar o país Levando a mão da frente Espanhol Ele batizando Permanece Perça a terra Vem pro culto Vem me adorar Santidade 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 A mãe e a avó Estavam no culto Deus poderia ter escolhido a mãe e a avó Não Deus olhou pro jovem e disse A Timóteo Estava nascendo um dos maiores missionários Filhos da fé de Paulo Deixa eu te fazer uma pergunta Vocês querem puxar quem? Querem ser filho de quem? Querem ter o renome de quem? Querem ter o renome de quem? Já não é ninguém? Querem ter uma família que já é destruída? Não, não, não Querem puxar alguém Que tenha nome e sobrenome Querem estar em volta de alguém Que vai te fazer melhor do que o amanhã Querem estar em volta de alguém Que vai te levantar Que vai te jogar para as nações Querem estar em volta de alguém Que vai te incentivar A ser uma adorador A ser uma evangelista Pastora, ninguém acredita mais em ninguém Mas Deus ainda está procurando os jovens Porque agora que tem que se cumprir Ele vai profecer de atos sacóscos E os jovens Profetizaram